Fala pessoal! Bom pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a como você instalar uma soleira de janela, ok? Bom pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é você vai retirar todo o porco. Para a argamassa poder aderir aqui no concreto, tá bom? Se você deixar esse pó aqui, com o tempo ela pode soltar, para ter uma boa aderir aqui no concreto. Aí ó, tendo feito isso, você vai jogar uma aguinha aqui ó, certo? Para hidratar aqui o concreto, para a argamassa poder colar bem. Ah pessoal, usa a argamassa AC3, tá bom? Que daí não tem erro. Já vi gente fazendo com AC1, AC2, mas com AC3 não tem erro. É a mais indicada aqui ó, ó pessoal, tendo feito isso, você vai testar, ver se a pedra vai entrar aqui ó. E não esqueça de fazer essa cabinha na lateral, aqui e aqui ó, para a água não enxutrar para dentro da parede aqui, tá bom? Então vamos lá ó, você testou, a pedra ficou boa, você vai tirar a pedra, ok? Com muito cuidado, porque se quebrar já está no prejuízo, né? Aí aqui pessoal, agora ó, deixa eu virar essa pedra aqui. Você tem que molhar a parte de baixo onde vai a massa, tá bom? Hidrata bem aqui ó, ó, bem hidratadinha. Para tirar toda a poeira, também ficar uma aderência melhor aqui para a massa. Aí você vai passar um pouco de massa aqui ó, você passa com a colher mesmo, tá? Ou com uma, com a desenpedadeira dentada. Aí ó, passa aqui ó, e daí não tem risco nenhum da sua pedra ficar solta. Bom, aqui daí ela preenche os poros aqui da pedra, e quando você colocar em cima da outra massa, ela vai grudar perfeitamente. Bom, aí você tendo feito isso, você vai pôr a massa aqui na base aqui ó, mais perto aqui ó. Faça uma massa pessoal ó, bem homogênea, não muito mole. Para a hora que você pôr a pedra, a pedra não afundar, para você poder trabalhar com ela e pôr no prumo certinho. Pôr no prumo não pessoal, desculpe, pôr no nível certinho, tá bom? Passou a massa aqui ó, você vai vir com a pedra, tá bom? Ah pessoal, mais uma dica. Para você economizar a massa aqui, seria bom você repadrar isso aqui no reboco já. E daí vai só uma camadinha de massa. Por conta a gente que eu deixei sem reboco, vai mais massa né, porque fica mais desuniforme que a base, daí você tem que acertar tudo na argamassa, tá bom? Então uma dica que eu dou para vocês é, vocês requadrar embaixo, com a massa bem forte, aí não vai ter problema também. Bom, agora tendo feito isso ó, você vai encaixar a pedra, ok? É um pouquinho de trabalho, porque você tem que engavetar, ó. Encaixar a pedra, você vai acertar o nível, aqui ó. Ok? Já tem por cento no nível, e depois eu vou mostrar para vocês a medida aqui do nível, que eu bati para vocês como que tem que ficar aqui ó. E dar uma inclinação pessoal. Nessa parte de fora, entre meio centímetro e um centímetro, tá bom? Entre meio e um, fica bom, para a água correr para fora quando ela cair aqui. Aí ó. A água é no nível, só vai dar uma baixadinha aqui. Aí pessoal, ó. Cem por cento no nível, ó. Deixa eu conseguir a medida aqui. 3,7.2 3,7.2 Ó, não esqueça de alinhar por dentro, só pelo reboco. Tem que vir aqui ó. Deixa ela bem alinhadinha pelo reboco, ó. Tá vendo? Aí pessoal, essa frestinha aqui só, você pode preencher com a própria argamassa aqui ó. Se for uma uma frestinha muito grossa pessoal, muito larga, eu recomendo você fazer uma massinha de reboco mesmo, tá? Porque a argamassa quando ela seca, ela ela murcha, aí vai ficar vai ficar retinho, tá bom? Aí, depois você faz uma limpeza aqui, tem que ir levando essa pedra sempre limpa, só porque depois que seca, aqui dá um pouco de trabalho pra você limpar. Eu vou passar uma extreminha aqui pessoal. Vai fumar muita pra não ficar essa massa aqui no reboco, ó. Tá vendo? mas quando você vim com a massa corrida aqui, fica cem por cento. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui pro lado de fora, tá bom? ó pessoal, fica o baixo aqui, ó. Então pessoal, esse acabamentinho aqui, ó, você pode fazer na massa de reboco, ó. Tá vendo? Porque ficou uma presta grande aqui onde eu quebrei. Se fizer na argamassa, você vai ter problema, tá bom? E essa ponta aqui, ó, essa parte que você encaixa um centímetro aqui, ó, dentro do reboco, é pra água não fazer aquela mancha feia aqui no reboco. Entendeu? Que sempre faz nos cantos, tá? Da soleira aqui, faz aquela marca de chuva aqui, de poeira, né? Vai ficando preto aqui, tá bom? Daí aqui embaixo também, você faz o acabamento depois, ó. O meu como é pouquinho aqui, ó, ficou bem certinho. É... Eu já vou fazer com a argamassa daqui a pouco. Aí, ó. Aí já fica fechadinho aqui, só vim com a... com o acabamento. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Se inscreva aí no nosso canal, pessoal. Dá uma força pra nós aí, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal.